Eu assisti um filme chamado Um Lugar Bem Longe Daqui e assim, a minha história com esse filme, ele começa no cinema porque ele tava em cartaz e eu ia assistir ele, mas eu desisti porque no trailer, assim, na premissa que eu tinha visto, parecia romance e eu, sei lá, eu sou chata do romance porque romance, assim, ou eu amo ou eu odeio, porque dependendo da posição que eles colocam a mulher ou as circunstâncias que acontecem estraga pra mim, não tem assim, não tem ninguém que faça eu consegui enxergar, sabe? A pessoa, não, mas é isso, é isso aqui eu falo, não, deu, acabou pra mim tipo, minha taxa pra romance, assim, dependendo do que acontecer é muito curta, aí eu não quis assistir lançou ele no HBO, decidi assistir, era lançamento falei, vou assistir que filme surpreendente então, no vídeo de hoje, enquanto eu vou me arrumar aqui pra fazer vídeo pro meu canal principal eu vou fazer uma análise com vocês sobre esse filme a gente começa conhecendo a protagonista e a história dela e realmente é uma história muito tocante ela mora, basicamente, no meio do Pantanal, né e o povo chama de Brejo e ela tem uma relação, tipo, a família muito abusiva o pai batia nas irmãs, nos irmãos e na mãe e aí tem um determinado momento ali que acontece que o pai bate tanto na mãe que ela vai embora, né e deixa os filhos pra trás e ali ela vai mostrando que ela vai vendo um por um indo embora e ela fica eu precisei assistir umas duas vezes e sim, eu já assisti esse filme umas três vezes observei, é bom mas eu precisei assistir mais vezes pra ver algumas coisas por exemplo, o amigo do irmão dela que vai ter um papel muito importante no decorrer do filme ele foi, ele tentou proteger ela quando o pai bateu nela outra coisa que me chamou muita atenção também que eu não tinha percebido na primeira foi, assim, a razão pela qual a mãe dela saiu, né tipo, a mãe dela foi assim, um belo dia foi embora e eu fiquei com muita dó eu falei, por que que eu não levou os filhos, né e aí depois, no segundo, eu percebi tanto porque eles falam pra gente num determinado momento do filme, né que ele bateu tanto na mãe que a mãe foi pra casa da irmã e ela não lembrava que tinha filhos tipo, ela ficou meio que em estado de choque e aí quando ela lembrou ela tentou entrar em contato mandar carta e ele ficou ameaçando enfim, logo depois a mãe dela morreu é muito triste outra coisa também que eu não percebi foi que o motivo pelo qual ela não ia embora dali é que ela tinha esperança que a mãe dela fosse voltar e eu não percebi isso na primeira vez mas aí ela é uma menina que vai sendo criada ali e ela sofre muito preconceito pela parte do pessoal da cidade que encara eles como bicho do mato e aí a gente vai conhecendo ela vai vendo o caráter dela ela vai aprendendo a trabalhar se virar do jeito que pode ela começa a ter contato com esse amigo do irmão desde criança e aí chega um momento que eles começam a se envolver ela muito isolada muito vulnerável e assim, é impressionante a força dessa menina e assim, o que eu achei muito interessante é que esse filme me ensinou que a gente ouve muito hoje em dia aquela questão de ah, eu sou assim por causa dos meus pais ah, eu sou assim porque tal coisa aconteceu comigo e esse filme faz essa argumentação cair por terra porque simplesmente não cola porque o irmão dela que é o irmão que ela tinha mais contato que vai embora chega um momento que ele reaparece e eu achei muito legal essa volta do irmão dela porque quando o irmão dela retorna a gente percebe que o irmão saiu de casa porque o pai batia muito apesar de todo o foco tá na protagonista, né e tudo bem pra mim ele foi um personagem também extremamente surpreendente porque ele se tornou exatamente tudo que o pai dele não era sabe? você vê que ele constitui uma família ele era um bom marido ele era ali presente as filhas dele bem, feliz não tinha nenhuma situação de violência da parte dele então, tipo, todo aquele histórico familiar pra ele não contou ele se tornou uma pessoa melhor do que o pai dele jamais conseguiu ser e eu achei sensacional essa parte isso aqui ficou pra mim muito legal e a maneira também como ele a primeira oportunidade que ele teve ele retornou pra tentar encontrar a irmã cara, pra mim, juntos dois é os melhores irmãos do mundo sério, eu gostei muito eu gostei da protagonista pela força dela e aí também pelo pelo irmão dela que também foi muito grande e uma vez que o amigo do irmão dela ela vai embora pra faculdade alegando que ia voltar e nunca voltou que escumulgado fico muita raiva dele nessa parte que dó porque a gente vê que ela sofre constantemente com abandono então, quando ele abandonou ela e ela ficou lá chorando eu não sei eu senti tanto o impacto que aquilo ali teve com ela, sabe? tipo, o que aquilo ali representou pra ela a dor mas eu acho que isso se deu porque a gente vai testemunhando esses abandonos dos irmãos a mãe o pai ao longo da infância dela e a gente quando vê aquele cara que ela tava gostando que era um bom rapaz mas foi embora e não voltou mais a gente entende que aquilo ali não é só um cara que ela gostava e foi embora era uma junção de dor que sabe? que ela teve que viver a vida dela inteira com isso com pessoas abandonando ela e aí eu fiquei com o ranço dele que só aí ela vai e conhece um outro cara um cara que eu bati o olho nesse cara e não gostei esse cara não presta era a única coisa que eu conseguia pensar e aí a gente acaba descobrindo que realmente ele não presta ao longo do tempo nossa tadinha só que dó eu fico com muita dó dela ao longo do filme e aí ele morre e aí fica uma grande discussão de quem foi que fez isso com ele e a toda a parte da cidade culpando ela porque ela era a menina mais isolada e a gente percebe que logo quando sai a notícia da morte desse menino que era o namorado dela as pessoas sem saber o que aconteceu já foi jogando a culpa nela então tipo assim antes mesmo da gente saber se ela fez ou se ela não fez é tipo é covarde sabe o que aconteceu e aí a gente vai vendo ao longo do julgamento dela e um advogado que viu ela crescendo e decide defender ela mesmo ele já está estando aposentado ele é um advogado aposentado é a maneira como as coisas são desenvolvidas nesse filme a parte do direito do advogado a defesa é sensacional esse advogado é sensacional mesmo eu gostei muito dele do personagem tem vários personagens que se destacaram teve um casal também que ajudou muito na infância dela que eu gostei muito no começo o marido da mulher ficou resistente depois a gente viu assim que ele tinha um apego absurdo com a menina e aí eles vão desenrolando essa trama do julgamento enquanto a gente vai sabendo mais sobre essa relação dela com esse segundo rapaz que ela conheceu ali na cidade após o primeiro ter ido embora e a gente vai vendo desenrolar ele aparece como um cara generoso ele era bem sucedido aos poucos ela vai descobrindo que ele é um babaca ele é um idiota que ele está ali usando ela ele já estava noivo de outra menina e ele tinha na cabeça dele que era uma obrigação que ele tinha que cumprir aí a gente vai vendo que a relação deles vão decaindo sabe tipo ele vai se mostrando cada vez mais sei lá desrespeitoso até que chega ao ponto que ela não quer mais estar com ele que ela testemunha que ele tem uma outra pessoa ela termina com ele e aí a gente percebe de uma forma muito triste que ele é simplesmente a cópia do idiota do pai dela tipo é igualzinho até a covardia é a mesma que o pai dela e aí ela começa a fugir nessa que retorna o primeiro amor exatamente o babacão lá que largou ela e aí ele volta ele testemunha também o cara falando mal dela tipo expondo a intimidade dos dois tenta defender ela e as coisas só vão assim ladeira abaixo nessa esse rapaz que era o primeiro amor dela acabou dando pra ela uma lista de editoras pra ela mandar os desenhos e estudos dela e também ela sabia absolutamente tudo sobre a natureza então ela mandou e ela foi chamada tipo eles começaram a lançar livro dela então a gente começa a ver que a carreira dela vai dando uma reviravolta o idiota volta eu fiquei com ranço dele eu sei que ele era bom pra ela mas cara a covardia com que ele fez as coisas eu achei muito triste principalmente porque ele tava com ela desde a infância sabe e ele só pensou nele enfim ele achou que ela não ia sair lá do brejo por causa dela e aí ele foi embora e não voltou mais voltou quando tinha que voltar porque ele ia trabalhar na cidade basicamente é isso e aí a gente vai vendo a defesa é muito boa ele coloca pontos muito bons ele convence a gente de que realmente não tinha formas como ela fazer o que ela fez porque ela não estava na cidade mas a protagonista foi criada na natureza ela aprendeu a se virar né e aí a gente olha e fala cara que bosta de injustiça estão fazendo com ela você é doido tipo a minha sofreu caramba você faz não sei o que por fim ela é inocentada todo mundo compra e aí ela fica com o cara que é o primeiro amor dela os dois tem uma vida maravilhosa mostra ela envelhecendo mostra tudo e é lindo ela teve uma vida sossegada serena a maneira como a narrativa mostra como ela queria morrer de uma forma calma que fosse rápido e aquela cena olha fico toda arrepiada aquela cena maravilhosa onde ela se vê novamente como uma criança e reencontra a mãe dela que foi a maior vontade dela gente escorreu uma lagriminha sinceramente mas no final a gente tem uma reviravolta onde simplesmente vai mexendo ali nas coisas dela pra doar muito dos estudos manuscritos que tinha e ele encontra um fundo falso num livro onde é o colar do primeiro do cara lá que acabou morrendo e foi a única coisa que não tava com o rapaz quando ele foi encontrado ele não tirava e era um presente que ela deu inclusive depois que essa cena aparece faz muito sentido a suspeita da mãe dele não que ela tava certa aquela mulher não gostei do jeito que ela olhou pra menina mas ela era a única interessada naquele colar então tipo se o colar sumiu no dia que ele morreu ela tava envolvida não tinha outro argumento pra isso sabe e aí ele encontra ele percebe que na verdade foi ela ela fez isso e ainda tem a frase né que ela usa que na natureza pra caça sobreviver o caçador tem que morrer e ele acaba jogando aí esse colar no rio né pra não ser encontrado eu mesmo tirei várias lições eu aprendi a parte da garra de você saber sobreviver ter que se virar e inteligência que ela foi desenvolvendo ao longo da vida dela sobre decência né porque a gente viu que ela não teve uma base familiar muito boa ela teve ali toda uma demonstração de violência por parte do pai a ausência da mãe os abandonos dos irmãos que foram indo embora e deixando ela pra trás com o pai e ela usou tudo isso pra ser a melhor versão dela mesma e eu sei ela faz o que ela faz com o cara mas pra se defender mas ela não era ela passou toda uma vida com decência ela era uma pessoa com decência e isso vai também pro irmão dela que mais velho que realmente pra mim foi uma das cenas mais bonitas foi quando mostra ele no visitar a irmã com a esposa e as filhas mostrando que ele sim conseguiu ser uma versão melhor do que o pai falar pra vocês que tá sendo incrível essa experiência de estar aqui e vir conversar com vocês sobre as lições que eu tiro dos filmes que eu tô assistindo ou conversar sobre coisas aleatórias com vocês eu gosto bastante eu já faço isso no off agora eu encontrei um espacinho pra estar fazendo isso se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau